Com alegria e esperança, saúde a todos e, de forma particular, os irmãos e as irmãs da Diocese de Vez. Ao ser chamado para o vosso serviço como Bispo de Susano, não posso deixar de partilhar o que me vai no coração ao assumir esta missão. Ainda na surpresa desta nomeação, na consciência da dimensão das responsabilidades que abraço e, na consideração das minhas limitações, entrego-me confiadamente ao Senhor e espero tudo da sua graça. Movido por amor a Cristo e à sua Igreja, em atitude de audiência digo sim, inspirando-me do sim de Nossa Senhora. Conforta-me saber que a Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Agradeço ao nosso Papa Francisco, na sua pessoa à Igreja, à confiança em mim depositada e manifesta a minha disponibilidade inteira na fila do Evangelho de Jesus para servir, na comunhão da Igreja, os que agora me são confiados, pedindo ao Senhor que me torne cada vez mais instrumento da sua solicitude, da sua misericórdia e da sua paz. Tenho o desejo e a intenção de, assim que possível, ela todos conhecer. Os primeiros tempos dentre vós são, sobretudo, tempos de escuta e de conhecimento das pessoas, das instituições, das várias situações, para que, à luz da similidade que somos chamados a viver em Igreja, possamos encontrar na força do Espírito Santo os caminhos para viver na verdade e na caridade, anunciando a boa nova de Jesus que por nós morreu e ressuscitou. Saudito cordialmente, D. João Marcos, agradecendo o seu acolhimento fraterno, e D. António Vitalino, Bispo Emérito. Dirijo uma palavra de saudação muito especial aos padres da Diocese de Beja, meus irmãos no sacerdócio ministerial, aos diáconos, seminaristas, membros dos institutos religiosos, aos responsáveis das organizações de assistência social, aos fiéis leigos que colaboram e participam nas paróquias, nos movimentos eclesiais e nas várias obras de apostolado e pastoral. Saudito com muito apreço, D. Francisco Serra Coelho, arcebispo de Évora, nosso mitropolita, e D. Manoel Quintas, Bispo de Logar, manifestando a minha disponibilidade para cooperar em comunhão na província eclesiástica de Évora. Saudito com muita consideração e respeito, os responsáveis das entidades oficiais presentes no território do Beja, na disponibilidade de trilhar caminhos de entreajuda, na valorização da dignidade da pessoa humana e na promoção do bem comum. Saudito com afeto todos os que estão doentes, presos, isolados, em qualquer situação de sofrimento e maior vulnerabilidade. Tentes vão levar muito especial no meu coração e na minha oração. Saudito por fim, as mulheres e os homens de boa vontade que residem no vasto território da Diocese de Beja. Todos. As crianças, os jovens, os adultos e os de idade mais avançada. Já como antecipada saudade, dirijo uma palavra de saudação e gratidão a todos os diocesanos de Setúbal, leibos, religiosos e clérigos. E, de forma especial, aos paroquianos da paróquia de Nossa Senhora da Anociada, aos colaboradores, aos utentes e aos membros dos órgãos sociais do Centro Social Paroquial. Uma solução muito reterna, amiga e cheia de reconhecimento também aos meus irmãos do Presbitério de Setúbal. São um dos bispos portugueses e, em particular, os que foram e são bispos de Setúbal, aos quais expresso a minha gratidão, em particular pelo que aprendi e aprendo com todo e com cada um. Sereis de ser, para mim, cada um a seu modo, referências incontornáveis no Ministério Episcopal que agora me é confiado. Assim, menciono Dom Grau Martins, de saudosa memória, que me crismou e com o que eu tive o privilégio de contactar mais proximamente na fase final da sua vida. Dom Gilberto do Reis, que me ordenou e com quem iniciei o meu Ministério Sacerdotal. Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que havia sido meu professor no Centro Seminarista na Universidade Católica Portuguesa. E o Cradeal, Dom América Guiar, a quem agradeço o seu encorajamento, a sua solicita por tantas ajudas nos vários aspectos práticos que vão decorrer nestes dias. São também Dom Gilberto do Reis, do Cárpolo, nuncio portólico e agradeço o apoio, o encorajamento e sua cordial disponibilidade. Por fim, partilho que soube da minha nomeação episcopal na proximidade da solidariedade de São José e descobri com alegria que é também padroeiro da Diocese de Veja, invocado como São José Autário. Assim, apoiado também nestas boas razões, confio-me e à nossa Diocese de Veja, que está desde já bem presente no meu coração e nas minhas orações, à proteção de São José e à interação de nossa severa mãe da Igreja. Por fim, peço humildemente que desejo por mim e pela missão que me é confiada. que me é confiada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.